Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem sabadão aí? E cara, hoje eu peguei pra ver um vídeo lá do canal do Esporte Interativo que eram 10 perguntas, algo bem parecido com o Pensa Rápido que a gente fazia aqui eram 10 perguntas e dois comentaristas respondiam e quem tivesse mais voto me enrava algo parecido com isso e foi entre a Clara Albuquerque, setorista lá da Juventus, do Futebol Italiano do Esporte Interativo e teve essa pergunta aqui qual é o maior clube depois dos 12 grandes, algo parecido com isso hoje a gente é pergunta ridícula porque colabora com esse tratado de torbezinhos no futebol brasileiro que quem é grande é grande e não importa os fatores é grande e pronto, a gente olha os quesitos e diz caramba, esse clube fez mais do que isso, mas esse é grande mas essa pergunta já colabora só que os dois citaram o Bahia, o Fulminho até chegou a citar o Atlético mas falou que o Bahia faz o que o Atlético faz há mais tempo que é ameaçar esse G12 estipulado por não ser... beleza, a gente pegou essa informação aqui nossa grande equipe do Canal 3 Pontos que é composta por mim e fui pesquisar, comparar os números de Atlético e Bahia comparei muita coisa tem um confronto histórico recente naquela Sul-Americana de 2018 onde era pra ser o meu Bahia, mas não foi e eu separei nove quesitos entre Atlético e Bahia comparando Atlético e Bahia pra ver se realmente o Atlético perde pro Bahia realmente se o Bahia faz há mais tempo que o Atlético faz hoje se o Bahia já teve esse protagonismo que o Atlético tem no futebol brasileiro que de ganhar título sem sequência como o Atlético faz hoje e cara, eu acho que não e a pergunta que fica é o que o Atlético precisa fazer pra convencer a rede? o que o Atlético precisa fazer pra convencer os jornalistas que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro que é uma das principais camisas do futebol brasileiro que é um dos grandes momentos do futebol brasileiro mas vamos lá vou pros números aqui o meu caderninho que já tá virando tradicional temporadas na série A desde 71 eu peguei desde 71 porque os torneios antes de 71 que foram regularizados depois não tem nem 10 clubes então levei em consideração 71 pra frente temporadas na série A o Atlético tem 41 e o Bahia tem 39 ou seja, o Atlético ficou mais tempo na série A duas temporadas vitórias nesse período que eu acho uma questão importante que mostra o protagonismo mostra que o clube tá na série A mas como ele se comporta na série A foram 422 vitórias pro Atlético e 308 vitórias pro Bahia ou seja, uma diferença de 120 vitórias ou seja, além de estar mais na série A o Atlético se comporta melhor na série A o Atlético é um protagonista maior que o Bahia na série A e isso fica mais potencializado ainda nessa estatística que vem agora entre os 10 primeiros clubes na colocação na série A o Atlético ficou 14 vezes e o Bahia 7 ou seja, o dobro ou seja, mesmo sendo equilibrado ali o número de participações no Campeonato Brasiliano da série A o Atlético tem um protagonismo muito maior isso fica evidenciado pelos números de participações pelos números de vitórias e as mais vezes entre os primeiros colocados então isso só mostra que essa estatística não é construída agora essa estatística não é construída no século essa estatística vem construída ao longo da história que mostra que o Atlético está na frente aí beleza essa a gente tá falando de série A agora anos em divisões anteriores anos de rebaixamento anos que ficaram na série B o Atlético tem seis temporadas na série B ao longo da sua história já o Bahia tem dez temporadas na série B e duas temporadas na série C então mostra que o fundo do poço do Bahia é muito maior que o fundo do poço do Atlético isso colabora com aquilo que eu já vinha falando não é uma estatística recente é uma estatística que vem da história então esse argumento do futuro que o Bahia fazia o que o Atlético faz agora são protagonista de ganhar títulos em sequência de ameaçar gente grande de realmente ser um dos principais clubes do futebol brasileiro não é muito por aí né aí beleza agora vamos pra libertadores mais disputas de libertadores o Atlético disputou sete libertadores chegando na final na sua melhor campanha já o Bahia disputou três libertadores duas eliminações na primeira fase e a melhor campanha em 89 chegando nas quartas ou seja, até em competições internacionais o Atlético tem um desempenho melhor na principal competição da América do Sul mais títulos nacionais o Atlético tem três Copas do Brasil Campeonato Brasileiro e Seletiva de 99 que outro título merda subvalorizado se você pegar os confrontos que o Atlético teve naquela campanha os confrontos que o Bahia teve no Brasileiro de 59 você vai ver qual título foi mais difícil de conquistar e o Bahia tem dois títulos 59 e 88 dois campeonatos brasileiros títulos internacionais o Atlético tem um a Copa Sul-Americana de 2018 eliminando o Bahia com um parêntesezinho que tem a Levan Cup também que a gente considera torneio, título, enfim ganhou lá no Japão foi, ganhou lá no Japão o Bahia não tem nada mais convocações pra Copa do Mundo isso é uma estatística interessante o Atlético teve o Cleverson em 2002 o Bahia não ganha e mais grandes vendas eu estipulei um preço ali de 5 milhões de euros que eu acho um preço razoável o Atlético teve 13 vendas superiores com 5 milhões de euros ou mais o Bahia não teve nenhum então, cara não sei se é pela simpatia com o Estado não sei o que acontece eu sei que o Atlético vem desempenhando um papel importante em competição nacional em competição internacional em grandes vendas em colaboração pra seleção brasileira numa sequência que grande grande, grande faz tempo já e não consegue ser valorizado já outros clubes tem uma simpatia maior na mídia isso, cara poderia ser mega irrelevante mas se não refletisse em patrocínio se não refletisse em quadros de TV se não refletisse numa série de outras questões por exemplo a formação de novos torcedores então, quando a gente reclama quando a gente fala que a mídia merece dar uma atenção os grandes veículos da mídia merecem dar mais uma atenção pro Atlético não é porque eu quero ver Vitor Sérgio falando sobre Atlético eu quero ver o pessoal de esporte sobre o Atlético é porque isso reflete positivamente pro clube então enquanto o Atlético não for bem valorizado pela mídia aqui no canal a gente vai mostrar que estão errados e estão errados sim porque eu falei estatísticas que não são estatísticas de agora não são estatísticas dos dois últimos anos são estatísticas que botam o Atlético na frente do país desde muito tempo então por que ele não é tratado assim porque o Atlético não é tratado em como ele merece o lugar que ele merece que é sim um dos principais clubes do futebol brasileiro eu não sei te responder mas aqui no canal três pontos a gente busca dar a melhor atenção pro Atlético e pode ter certeza que vai ser sempre a prioridade do canal que eu vou falar sobre o clube Atlético Paranaense que faz um trabalho maravilhoso que revela que constrói uma história muito bonita beleza rapaziada então pra terminar o sapadão naquele comprimento de sempre tamo junto Anas Tchau Tchau